Doutor José Roberto já tá aqui no nosso jardim me esperando. Tudo bem, doutor? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Doutor José, você é feliz? Procuro ser dentro desse princípio, eu procuro ser, né? E não ser feliz para os outros, ser feliz para a minha pessoa. Há quem diga que felicidade é um estado de espírito. Que a gente não é feliz, a gente está feliz em alguns dias. Não sei também, vamos conversar sobre isso, já já, tá bom? Mas o papo aqui com o doutor José Roberto é outro. São essas perguntas aqui, doutor José, que o pessoal tá doido. Ficaram até bravos com a gente, que a gente não respondeu, mas é que é tanta gente. Vou trocar as perguntas por uma cenoura. Por uma cenoura, pronto, tá trocado. Vamos lá, doutor, vamos começar com a Érica. A Érica pergunta o seguinte, ela é do Jardim Alto da Boa Vista. E ela pergunta, cápsula de fibra age no organismo? Ela pode tomar? Pode tomar, a Aja, a gente comentou isso num programa, foi dedicado só à questão de cápsulas para o intestino, na verdade, medicações para o intestino. Então as fibras auxiliam no movimento, na formação das fezes. Então as cápsulas de fibra, no caso, auxiliariam para a gente ter fezes mais pastosas, associado à água e a exercício físico. Não adianta tomar essas cápsulas, não beber água e ficar parada no sofá, mas podem tomar, é tranquilo. Não tem contraindicação não, né? Não, não, a princípio é sem problemas. Certo. A Marilde pergunta o seguinte, ela é do Jardim Santa Rita. Olha só, gente, não é só com a Marilde não, tem muita gente sofrendo isso aqui. Ela faz regime, faz exercício, come certinho, na medida do possível, aí ela foi fazer os exames, os triglicérides diminuíram. Bom, né? A gordura que circula no sangue diminuiu. Na verdade, é uma gordura que não vem da gordura, é uma gordura que vem do carboidrato. Ah, tá. A gente produz a partir do carboidrato, não da gordura. Só que daí a Marilde, ela completa aqui, ó. Só que mesmo fazendo regime, exercício, comendo certinho, o colesterol aumentou. Triglicérides diminuiu, o colesterol aumentou. Por quê? Bom, a gente teria que estar perguntando pra ela qual o colesterol que aumentou. Porque se foi o HDL colesterol, ótimo. É o bom, né? O HDL, exatamente. Tá aprendendo, hein, Lu? Opa, de tanto te escutar. O HDL colesterol, então, é o colesterol chamado colesterol bom. Ele, quando mais alto, ele protege o coração, principalmente pra vocês, mulheres. Então, se aumentou a custa do HDL, pode ficar feliz. Não fique triste que o seu exercício tá sendo benéfico. Se aumentou a custa do LDL colesterol, aí não é legal. Porque o LDL colesterol é o colesterol ruim. Esse é o colesterol que traz problema. Então, a gente precisaria estar sabendo qual o colesterol que aumentou. Entendi. Mas é impossível o colesterol ruim aumentar tomando todos esses cuidados, né? É difícil acontecer isso, né? Precisa ver se nesse meio do caminho, por exemplo, ela não começou a comer mais carne, de repente, menos carboidrato. Aí o triglicerídeo dela vai cair, mas o colesterol pode aumentar. Porque lembrar que ela pode... Por mais que a gente fale que a gente não coma gordura da carne, a carne tem uma gordura chamada intrínseca. Uma gordura que tá no meio da carne. Lógico, tem algumas carnes, por exemplo, picanha, costela, que são muito mais gordurosas. Mas mesmo assim, a carne tem uma gordura intrínseca, tá certo? Então, na verdade, esse pode ser um problema. Tem algumas carnes e tem algumas outras coisas hoje, parece que além de gordura. É, não vamos entrar nesse assunto, né? Inclusive, falando em carne, o seu Jonas, ele tem 67 anos. Ele escutou falar, e eu acho que não é só você não, viu, seu Jonas? Um monte de gente que comer carne de boi todo dia faz mal. Ele come e nunca passou mal. O que que faz mal nesse caso? A carne vermelha. Na verdade, ele não vai sentir nada de passar mal. Se o processo de digestão dele é normal, ele sempre comeu, ele não vai ter problema com isso. O que pode acontecer, como eu falei agora há pouco, é aumentar a gordura, o colesterol no nosso organismo. Porque a carne vermelha, ela é mais rica em colesterol. Principalmente dependendo do tipo de carne que ele come, tá certo? Então, esse que é o problema que se fala de comer muita carne vermelha. Muita carne vermelha no churrasco, principalmente, carne vermelha principalmente no churrasco, está mais ligado ao aumento do risco de câncer de intestino. Mas, não precisamos sair apavorando também. Então, na verdade, tem que fazer uma avaliação adequada, um acompanhamento adequado, mas esses seriam os problemas. Mas ele não vai passar mal, ele não vai sentir nada comendo carne vermelha todo dia. Colesterol dói? Colesterol não dói, Lu. No colesterol a gente não sente nada. Triglicérides alto dói? Também não dói. Também não dói, né? Só que leva a infarto. Aí dói. Aí, quando infarta, dói. E as consequências do infarto, que são o maior problema, que normalmente leva a uma limitação da vida depois do infarto. Porque a gente vai desenvolver uma insuficiência cardíaca. Então, na verdade, esperar sentir alguma coisa, para falar, ir no médio, para ver se o colesterol está alto, pode ser muito tarde. Diabetes também não dói, né? Na imensa... Doer não dói. Na imensa maioria a gente não sente nada. Voltando no colesterol, a gente também não é que dói, a gente não sente nada. Na verdade, a maioria dos pacientes diabéticos também não sente nada. Assim como a hipertensão arterial, a pressão alta, que esses três juntos, junto com o cigarro, são um relógio que uma hora vai explodir. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, fazer prevenção, procurar sempre uma orientação médica, independente de sentir alguma coisa, inclusive dor. Excelente. A Helena, do Vila Nova, olha que bonitinha, vai completar 70 anos agora em junho. E aí, ela está com muita tontura, sonolência, e às vezes, ela se esquece de algumas coisas. É normal da idade? De jeito nenhum. Também acho. Com a idade, a gente não deve sentir nada disso. Não, né? Então, alguma coisa está estranha nessa história. Pode ser uma questão da pressão baixa. Se a pressão estiver abaixando, ela pode sentir tudo isso. Tontura, sonolência, tudo? Tontura, sonolência, fica bocejando, então fica muito preguiçosa, né? Porque pode ser que a pressão esteja caindo. E aí, a memória pode ser um pouco prejudicada, porque baixa o fluxo cerebral, né? Que causa sintomas de tontura, sonolência, e pode prejudicar um pouco a concentração dela, e aí acaba passando por esquecida. E, às vezes, o problema está aqui na concentração, e não na memória propriamente dita. O que a Helena pode fazer, então? Primeira coisa, quando ela se sentir mal, se estiver sentindo isso, medir a pressão até para quando ela for no médico, ela poder estar conversando. Não, eu já medi a pressão, ela estava boa, eu medi, ela estava assim, 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 e procurar uma ajuda médica. Excelente. Olha, respondemos todos. Deu tempo. Conseguimos. Ganhamos um presente. O que, Kellen Lopes? O que você falou, Kellen? A Kellen falou que a lista já aumentou lá embaixo. Semana que vem a gente responde. Graças a Deus, a audiência está boa. Obrigada, viu, gente? Pode continuar mandando a perguntinha. O telefone para a pergunta é 3315-1390, tá bom? Ou através do nosso e-mail, que é vitrine-londrina-taruba.com.br. Doutor José, uma ótima semana. Deus abençoe, viu? Para nós e sejamos felizes. Amém. Amém.